Olá Chico Abelha e Adriana Abelha, um abraço amigos, estamos aqui para celebrarmos a nossa parceria produzindo um belo vídeo aqui do Nordeste, mostrando a realidade do Nordeste para o seu canal peço ao grande público de Chico Abelha para comentarem, curtirem, compartilharem, se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho com certeza vocês vão poder ver belos conteúdos produzidos aqui no Nordeste pelo nosso canal um abraço a todos vocês Davi, você está indo para onde? estou indo ali na casa de um colega meu tocar aquele forró eu vou te ver Amém. 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 uns dezoito a vinte anos que a gente começou, por aí mais ou menos. Você tem alguém músico na família? Tem, meu pai, meu pai é safonete também de oito baixa, sabe? Como é o nome dele? É, Manoel de Pedro, inclusive eu aprendi, eu comecei a tocar fole através dele, não sabe dizer que ele é safonete também, é meu pai, ele toca oito baixa também, sabe? Então você está dando, quando no idade é uma tradição familiar, é, com certeza. Além de ser uma tradição nordestina, da cultura nordestina, é uma tradição da sua família? É, com certeza. Já ganhasse algum troféu em algum concurso de música, não? Já, eu ganhei uma vez aqui em São Vicentro, ganhei um troféuzinho. Foi? Você gosta mesmo de tocar fole? Rapaz, eu adoro mesmo esse oito baixa, eu gosto de tocar noito baixa, porque é uma coisa que é, inclusive, é um instrumento, apesar de ser um instrumento muito difícil, sabe oito baixa, mas eu adoro tocar oito baixa, para falar a verdade. Então, você toca oito baixa por opção. É, com certeza. 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 Amém. 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 Essa música de Icaiá Autoridade. Essa música é nossa. Nós fizemos, somos nossas. E o título dela é Morena Vengosa. Música 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 que eu aprendi em oito baixo, então eu vou tocar aí. Se inscreva no canal. 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 E aí